Música Quando eu estiver contente de ti Ouça esta canção querida E eu cantarei só pra você É um pedacinho da minha vida O rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante, recordará Aquele doce momento Terá saudade e muita solidão Um pedaço da minha vida Razão do meu parecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz vai sempre ouvirá O rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante, recordará Daquele doce momento Terá saudade e muita solidão Um pedaço da minha vida Um pedaço da minha vida Razão do meu parecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz vai sempre ouvirá Jamais me esquecerá